Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Bem-vindos à nossa TV Brasil. Que possam melhorar a vida em sociedade. Agora, em 2023, traremos uma nova temporada com os nossos principais projetos. Com eles, mostraremos como a pesquisa faz a diferença. Vem com a gente! A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br barra ciência na UESB. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta, estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo o que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do Estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem para a UESB! A UESB é para você! É isso mesmo, gato preto. Já pensou que você deixou de amar esse bichinho por falta de informação? A cor do gato não é nada demais. A vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não permita que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar as nossas crianças em risco. Vá sim! Vacine! Ame! Proteja! Vacine nossas crianças! Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha. Nas partes mais importantes, eu queria ela aqui. E ela não está. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete. Beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran. Governo do Estado. Após 14 anos, o ESB realiza concurso público para o preenchimento de 96 vagas para técnicos e analistas universitários. Mais de 6 mil candidatos participaram das provas neste domingo. Este é um dos destaques do ESB Notícias em segunda edição que está começando. E vai mostrar também. Pesquisa do IBGE revela o tamanho da desigualdade que a educação brasileira ainda enfrenta. A taxa de analfabetismo é cerca de 5% maior entre pretos e pardos. Uma das principais formas de reduzir essa desigualdade é a implementação de políticas públicas, como as cotas. Aqui na UESB, por exemplo, o sistema de reserva de vagas é uma realidade desde 2008. E ainda, Instituto Federal da Bahia, Campus de Vitória da Conquista, realiza a décima jornada de astronomia. O evento reúne palestras, minicursos, oficinas, sessões de planetário e observação com telescópios. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Está na tela 77-3424-8766 ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2. Hoje é segunda-feira, 22 de abril. O seu ESB Notícias, segunda edição, começa agora. 18 horas e 35 minutos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do Oeste do Estado. É sempre muito bom poder começar mais uma semana aqui na tela do seu canal 4.1, na sua companhia. Após 14 anos, gente, de espera aí, a UESB realizou neste fim de semana um novo concurso. As provas foram realizadas neste domingo reunindo mais de 6 mil candidatos em busca das 96 vagas que foram ofertadas para os cargos de técnico e analista universitários. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salveato. Foram meses totalmente focada nos estudos. Estudei bastante, me dediquei bastante, abri mão de muitas coisas, mas eu acho que quando a gente tem um objetivo, a gente precisa correr atrás dele e se dedicar realmente. Então foram meses de preparação. Toda esta dedicação da Routinéia e de tantos outros candidatos tem uma razão. Afinal, foram 14 anos de espera. O tão aguardado concurso público da UESB vai recompor o quadro técnico em uma das mais importantes universidades da Bahia. Esse concurso para a UESB, nesse momento, ele significa isso. É um momento que a gente está tendo de recomposição das perdas, porque de 2014 para cá nós tivemos muitas aposentadorias, pessoas que passaram em outros concursos, saíram da UESB e continuaram como servidor público em outros órgãos. Tivemos casos de falecimento, então a gente foi tendo muita perda. Então esse é um momento de recomposição. É um momento que a gente vai ter um processo que a gente espera que também tenha validade por mais quatro anos, que vai nos dar um instrumento para que nos próximos quatro anos a gente consiga minimamente ter uma estrutura de trabalho técnico que dê garantia, sustentabilidade para todas as políticas que são desenvolvidas aqui. Foram ao todo 8.602 candidatos na disputa por uma das vagas disponíveis. 60 para analista universitário, nível superior, 36 para técnico universitário, nível médio. Eu estou no curso de graduação, estou concluindo agora a história na UESB aqui e já estou tentando alguns concursos. Eu assisti algumas aulas de língua portuguesa, de matemática, raciocínio lógico, legislação conquistência também que sempre cai e já tenho um arcabouço de outros concursos aí da mesma banca. Bom, não foi das melhores, mas a gente preparou na medida do possível. O trabalho não ajudou muito, mas as rotinas de estudos foram proveitosas, vamos dizer assim. Pela manhã foi aplicada a prova para os cargos de técnico universitário. Os candidatos que chegaram mais cedo não tiveram muitos problemas para encontrar os locais de prova. Mas aos poucos, a tensão foi crescendo. Cada minuto era precioso para não perder a entrada. E até mesmo os fiscais do concurso ficaram na torcida. É sempre assim, e é gratificante, porque a gente sabe o esforço que é da pessoa para chegar aqui. E perder por um segundo, por um minutão, o que a gente pode fazer, a gente faz. Incentivar, nem que seja no grito, mas estamos aí. O pessoal estava aqui, aí chegando no horário, aquele pique, e a gente estava dando aquela forcinha, né? Cheguei até a cair ali. Quase caiu ali, rapaz. Mas graças a Deus deu certo, e vamos que vamos aí, que vai dar certo. A adrenalina ali de chamar o pessoal. Chamar o pessoal, ajudar o pessoal. E a gente está aí para isso, né? Para ajudar, para poder estar aí colaborando com o pessoal. Precisamente às 7h50 da manhã, a entrada ao local de provas foi fechada. Quem chegou atrasado, ficou de fora. O carro do ônibus atrasou, teve outra rota aí, a gente acabou perdendo o horário. Não foi dessa vez. Mas como não tem técnico e analista, podíamos fazer o próximo, esperar para a tarde agora, porque a tarde tem um analista, a gente tem feia inscrição para essas duas, essas duas horários, aí vamos esperar para a tarde agora. Perdeu agora de manhã, mas a tarde vai ter outra oportunidade. Vai ter outra oportunidade. Chega cedo. Verdade. No período da tarde, o tempo de prova foi um pouco maior, de quatro horas e meia. As entradas aos locais de prova foram fechadas pontualmente às 13h50. Fizeram o exame os candidatos aos cargos de analista universitário. Em Vitória da Conquista, foram quatro locais de prova. Além do campus da UESB, o centro integrado no bairro Brasil, o Colégio Estadual Professora Eleusa Figueira Câmara, o antigo Colégio Modelo e o CETEP. O concurso também aconteceu nos campi de Itapetinga e Jequié. Estava mais ou menos, para quem estudou, as partes sobretudo de legislação e conhecimentos de raciocínio lógico, estava boa para fazer. Você acha que foi bem? Eu acho que foi bem. Fica difícil saber por conta da concorrência. Quanto mais a prova fica fácil, eu acho que mais pessoas conseguem alcançar o resultado. Eu achei uma prova muito tranquila. Gostei muito das questões. Quem estudou e se preparou, mandou muito bem na prova. Bom, essa ansiedade só deve acabar mesmo em junho, com a divulgação dos resultados do concurso. É isso, mas se você está muito ansioso, fique atento, gente. O Instituto Avalia divulgou o gabarito preliminar do concurso público da UESB para os cargos de analista e técnico universitário, como vocês viram aí na reportagem, né? Para ter acesso ao documento, os candidatos devem acessar a página do edital no site da UESB, vai aparecer embaixo no seu vídeo. O site acho que não é esse, não. Acho que é o site da UESB. Está erradinho aí? Depois os meus corrigem. É o que tem um QR Code aí, pessoal. Depois eles colocam na tela. Para interposição de recursos, gente, os candidatos deverão protocolar o requerimento próprio até o dia 24 de abril por meio do link disponível no site, no endereço eletrônico, perdão, do Instituto Avalia, que é o próximo que agora vai entrar, que é o www.avalia.org.br barra concursos. Esse que está aí embaixo, ó. O resultado final do concurso, conforme o cronograma divulgado, será disponibilizado no dia 4 de junho. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o Instituto pelo e-mail candidato arroba avalia.org.br que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo, candidato arroba avalia.org.br. As informações são da assessoria de comunicação aqui da UESP. E agora nós vamos falar de desigualdade, gente. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revelou o tamanho da desigualdade que a educação brasileira ainda enfrenta. A taxa de analfabetismo no país ainda é maior entre pretos e pardos. A repórter Thaís Patês traz mais detalhes. Em publicação especial sobre educação, a PNAD contínua pesquisa nacional por amostra de domicílio confirmou um triste cenário. A desigualdade racial na educação brasileira persiste. Um dos dados da pesquisa mostrou que pessoas negras têm mais de um ano a menos de estudo que brancos. Outro destaque é a taxa de analfabetismo, que entre negros ultrapassa 7%, contra 3,2% entre a população branca. E quando falamos de ensino médio, a disparidade também é grande. Apenas 71,5% dos negros entre 15 e 17 anos estudavam ou tinham concluído o ensino médio em 2023. Número bem menor que os 80,5% registrados entre brancos. No ensino superior, os números são ainda mais negativos. A taxa de negros entre 18 e 24 anos matriculados em uma graduação ou com diploma era de apenas 19,3% em 2023, em comparação com os 36% da população branca. A gente precisa pensar que a sociedade brasileira passou por um período de escravidão e no pós-escravidão você não tem políticas, não houve políticas feitas diretamente para poder incluir essas pessoas no pós-escravidão. Então, essa diferença foi sendo transferida geracionalmente, de geração em geração, o que vai fazendo com que uma geração após a outra, por não ter acesso direto à educação, elas tivessem que entrar no mercado de trabalho mais rápido e geralmente com as profissões e com os serviços de menor remuneração. Isso reflete no presente, porque as pessoas mais jovens acabam herdando essa diferença dos seus avós, dos seus bisavós e dos seus pais e por isso, por essa condição econômica, acabam tendo que também entrar no mercado de trabalho mais rápido e evadindo também do ensino médio mais rápido, o que faz com que eles não cheguem à universidade para poder pegar e dar um salto, como muitos setores da sociedade brasileira dão em função de passar pelo ensino superior. O professor do mestrado em ensino da UESB também afirma que no Brasil o racismo estrutura a organização da sociedade. Ele aponta, a partir de uma contextualização histórica, fatores que contribuem para essa desigualdade. Então, se a gente voltar na história, no campo da educação, até o século XIX, os negros não tinham acesso à escolarização formal. Havia uma proibição, inclusive, na primeira metade do século XIX, havia uma proibição dos negros terem acesso à escolarização formal. A gente tem que lembrar também que no século XIX, está vigente no Brasil uma discussão, na primeira metade e no começo da segunda metade do século XIX, estava vigente uma discussão, por exemplo, de quem era humano e quem não era humano. Se a gente pensar, por exemplo, o que dizia o Nina Rodrigues, com aquele livro Os Negros e os Tipos Penais. Então, todos esses elementos, que não dá para a gente detalhar aqui por conta do tempo, mas todos esses elementos são importantes de compreender para a gente conseguir entender por que chegamos, então, no século XX e depois do século XXI, com essa disparidade tão grande de acesso à escolarização. Uma das principais formas de reduzir essa desigualdade é a implementação de políticas públicas, como as cotas. Aqui na UESB, por exemplo, o sistema de reserva de vagas é uma realidade desde 2008 e faz parte do programa de ações afirmativas da instituição, que visa ampliar o acesso aos cursos de graduação dos três campi. Atualmente, 70% das vagas do sistema são destinadas a pessoas que se autodeclaram negras. Eu também fiz graduação. Eu sou baiano e fiz graduação na UNEB. Na minha turma de graduação, nós éramos 40 alunos e tínhamos cinco negros. No estado, com mais de 70% da população negra, desde sempre. Então, a adoção de ações afirmativas foi extremamente importante para que a gente tivesse o ingresso desses sujeitos negros no ensino superior e a gente conseguisse, inclusive, mudar a cara da universidade, mudar a discussão do currículo, mudar a discussão da produção de conhecimento. Eu penso que a gente tem que avançar agora, no caso das políticas de ações afirmativas, seja na escola básica, seja no ensino superior, no ensino técnico, na pós-graduação. A gente tem que garantir duas outras dimensões para mim, a partir de agora, que é a dimensão do aprendizado. Então, os sujeitos têm que aprender e eles têm que se reconhecer. Nessa universidade, por exemplo, ou na escola básica, quando adotam essa discussão, que isso auxilia o sujeito a pensar sua própria trajetória, sua própria identidade étnica, seu próprio percurso de escolarização. Então, eu penso que a gente precisa garantir que esse seja um ponto agora importante, a dimensão do aprendizado. E a outra dimensão que eu penso que a gente precisa garantir também é de que se introduzam nos diferentes cursos, seja da graduação, seja da pós-graduação, a discussão racial, para que todos tenham acesso à produção de conhecimento. A gente precisa garantir uma outra produção de conhecimento, uma outra epistemologia, uma outra visão de sociedade, inclusive. Embora o cenário atual não seja o ideal, ao longo dos anos, alguns avanços trouxeram uma perspectiva mais esperançosa. Uma realidade diferente da que foi apresentada na pesquisa é possível. O professor de sociologia citou alguns caminhos. Primeiro, acho que a gente precisa manter a política de cotas para as universidades. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto-chave para você ter uma mudança na sociedade grande. Porque isso vai refletir nas outras gerações, inclusive no próprio acesso à educação no sentido geral. Do outro lado, a gente precisa de políticas que sejam de combate ao racismo. Então, como a inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira em todos os currículos de todos os níveis da educação. Para você combater o racismo desde o começo, educando todas as pessoas contra o racismo, fazendo uma educação antirracista, e ao mesmo tempo você construindo as condições para a construção de uma subjetividade negra que faz com que ela possa se sentir bem com quem ela é, que faz com que ela possa também mudar a sua postura na sociedade. Vamos fazer um intervalo, minha gente. No próximo bloco, vocês vão conferir que o número de acidentes de trabalho cresceu no Brasil. A maioria dos casos acontece entre os homens. E ainda hoje, o Instituto Federal da Bahia realiza a décima jornada de astronomia aqui em Vitória da Conquista. Eu te convido a participar do nosso telejornal, manda sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, 7734248766, está aí na tela. É só pegar seu celular, escanear esse QR Code que está aqui embaixo, escaneou esse QR Code aí, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto minha aí na tela, encoste aí, abre lá a conversa, salva nosso contato, manda sua mensagem, sua sugestão de pauta, sua crítica, a demanda da sua comunidade, ajude a construir o nosso jornalismo, a participar sendo sempre muito importante, tá bom? Estou aguardando o seu contato. 18 horas, 50 minutos, 50 não, Marcel, 50 mesmo, a gente volta daqui a pouco, até já. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, uma e meia da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. 18 horas, 51 minutos, estamos de volta ao vivo com o UESB Notícias 2ª edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, obrigado por sua companhia. E o Brasil, gente, é o quarto colocado no ranking mundial de acidentes de trabalho, registrando um acidente a cada 45 segundos, isso mesmo. A maioria das ocorrências ocorre com os homens. As políticas de prevenção dentro das empresas podem reduzir essa estatística. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. A maioria das vítimas de acidente de trabalho entre 2020 e 2022 foram homens, com 65,44% dos casos. É responsabilidade das empresas oferecer recursos e treinamento aos funcionários para evitar essas situações. É muito importante, primeiro, fazer uma análise de risco para poder identificar quais são todos os riscos que esses trabalhadores estão expostos. Então, a empresa precisa acompanhar e supervisionar para poder garantir que os trabalhadores usem os sistemas de proteção adequadamente. Os setores com mais registros de acidentes no trabalho no Triênio 2020 a 2022 foram o de serviços, o da indústria e o da indústria de transformação. Garantir o cumprimento das regras de segurança é função das empresas e do governo com a fiscalização trabalhista. Mas, além do investimento privado na proteção individual dos empregados, é fundamental a colaboração dos trabalhadores. Usar os equipamentos de segurança e de forma adequada faz a diferença entre a vida e a morte nos ambientes de atividades profissionais perigosas. É fundamental a conscientização dos colaboradores para eles usarem os equipamentos, que não adianta a gente só fornecer, porque lá na hora depende da utilização correta. Então, nós investimos muito em palestras, em treinamentos. A gente faz reuniões, faz treinamentos para que os colaboradores sigam à risca tudo aquilo que foi projetado e idealizado para ser cumprido. É isso. É importante utilizar os equipamentos, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para poder evitar qualquer tipo de acidente de trabalho. Isso é muito importante, que as empresas também façam esse trabalho de conscientização com seus colaboradores, e os colaboradores sigam as regras e as orientações. Vamos conferir agora como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região e as temperaturas vão continuar baixas. Nesta noite, em Vitória da Conquista, o céu é predominantemente nublado e pode chover a qualquer momento. É esperada uma noite de clima ameno com as temperaturas oscilando entre 19 e 22 graus. Amanhã, o tempo será nublado, com previsão de chuva leve na cidade. Os termômetros registram a mínima de 20 e a máxima é de modestos 26 graus. Já na quarta-feira, o tempo abre e não há previsão de chuva em Vitória da Conquista. A temperatura permanece agradável, variando entre 20 e 27 graus. Agora a gente confere como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jiquié, amanhã o tempo é predominantemente fechado com expectativa de chuvas ao longo do dia. Já na noite, o céu deve ser limpo e sem chuva. Os termômetros variam entre 22 e 28 graus. Em Itapetinga, a previsão é de manhã nublada, com possibilidade de chuvas pesadas para a tarde. As temperaturas aumentam e variam com a mínima de 22 graus e a máxima é de 29. Já em Caculé, o tempo será aberto e sem sinais de chuva para esta terça-feira. As temperaturas oscilam entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus. O sol deve ser intenso e, por isso, é recomendado o uso do filtro solar. Vamos voltar a falar de educação, gente. O Instituto Federal da Bahia, Campus de Vitória da Conquista, realizou a décima edição da Jornada de Astronomia. O evento contou com a ampla programação de atividades, oficinas, palestras e até observação com telescópios. O telescópio, meu Deus, o repórter Luiz Salviato foi conferir os detalhes e traz mais informações para a gente. Dentro de cada criança, habita um pequeno cientista, ansioso para descobrir os mistérios do mundo. É a fórmula certa para despertar nos pequenos a paixão pela ciência. Elas, por sinal, ficam encantadas a cada nova experiência. Afinal de contas, quem disse que química ou física precisam ser matérias chatas? Um laboratório de física pode ser a maior diversão. Quem disse que ciência é coisa chata, né? Pô, é divertido pra caramba, cara. Você viu aqui eles se divertindo, né? Show de bola. Isso acaba despertando neles aquele cientistazinho que existe em toda criança? Certamente, dentro deles, eles têm isso e precisa ser despertado. Então, nós precisamos fazer essa interação com as escolas, com os professores, para que eles aprendam que é fácil, não é complicado e é interessante e divertido. Esta é a décima edição da Jornada de Astronomia. O evento, aberto ao público, é um convite ao conhecimento. O objetivo principal é divulgar ciências, tendo a astronomia como um dos elementos, que é um dos elementos que distribui, desperta a maior quantidade de interesse, de curiosidade, né? Principalmente no público jovem. Professor, quais são as atividades que acontecem durante a jornada? Acontece as sessões de planetário aqui no IFBA, aqui no campus Vitória da Conquista do IFBA, as sessões de planetário, planetário inflável, no nosso planetário aqui, demonstrações de experimentos de física, nos nossos parceiros que vieram da Universidade Estadual de Feira de Santana, e temos observações solares também durante o dia. E à noite, a programação continua lá no planetário da cidade, no Centro Cultural Glauber Rocha, onde vai ter palestras com temática ligadas à astronomia. vai ter uma sessão de planetário, um planetário profissional daqueles fixos, excelente, e se o tempo se mantiver legal, se tiver condições meteorológicas interessantes, tiver o céu limpo, a gente vai ter ali as sessões de observação com telescópios. Alguns experimentos chamam mais a atenção do público. Então, essa aqui é a x-pa ascendente, essa aqui é um transformador, ele está ligado na tomada, nossa tomada aqui em Vitória, a rede básica é 220, se eu não me engano. Então, aqui tem um transformador, e esse transformador eleva essa tensão, essa tensão vai ser elevada para 13 mil volts. Com a corrente bastante alta, diferente dos outros experimentos que tinha aqui, que mediam em miliamperes, as crianças até tomavam choque de vez em quando, não tinha problema, porque é miliamperes, é um amperes dividido por mil, então essa corrente não é prejudicial ao ser humano. E já isso aqui já tem a tensão de amperes, é um, dois, três, não sei ao certo quantos amperes tem, e essa tensão aqui já é o suficiente para matar o ser humano, mas essa corrente aqui já não é muito agradável você tomar. Quando a gente aperta o botão aqui, licença, a gente consegue ter essa centelha, que vai percorrer por todo o condutor. Essa centelha é produzida porque a gente tem uma grande diferença de potencial separado por um centímetro aqui mais ou menos, um centímetro. Ela rompe a resistência dielétrica do ar, e ela vai procurando a corrente que é o quê? A corrente que é chegar na terra. Mas como não tem como ela chegar na terra aqui, ela vai percorrer o condutor. E como ela percorre o condutor, ela vai indo até onde der, até o final do condutor. Ela é mais estável aqui, porque aqui está mais fechado, não tem vento, e aqui ela começa a ter mais poeira, mais vento. O que é que a gente demonstra com essa experiência? Aqui a gente demonstra um raio, a mesma tensão que passa nas linhas de transmissão da nossa rua, no porto da nossa rua, é linha de baixa transmissão, então está passando lá mais ou menos 13 mil volts. 13 mil volts é o que passa lá no poste. Só que para a nossa casa tem uma estação de abaixamento, e aí vai o 127 para algumas cidades, ou 220, né? Já esta outra experiência fez a cabeça da Jasmine. Olha só! O que aconteceu com o seu cabelinho, Jasmine? Está toda arrepiada? Sei lá! É física, né? É ciência. Você achou interessante? E esse penteado novo vai conseguir manter? Sei lá! Pés no chão, cabeça nas estrelas. A pequena versão inflável de um planetário encantou a pequena Anne ao mostrar um pedacinho da nossa imensa galáxia. Eu achei bom! O que você achou mais legal? Eu achei... Eu achei legal tudo. Planetas ali, deu para ver bem legal? Aham! Gente, agora uma última notícia. Por meio da portaria número 230, barra 2024, a reitoria da UESB decretou o luto oficial de três dias nos campos de Itapetinga, GQ e Vitória da Conquista pelo falecimento da professora Fabiana Andrade Santos. Em sinal de pesar pelo falecimento da docente, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia suspende as atividades administrativas e acadêmicas no campo de Vitória da Conquista nesta terça-feira, 23 de abril. Aos familiares e amigos, os nossos sinceros sentimentos. Por hoje é só. Até amanhã. E aí o que você achou mais legal? Aos amigos,